Música Senhor Presidente, eu só vou recobrir todos os nossos colegas, pessoas aqui presentes, pessoas que nos ouvem pela rádio, já falaram quase tudo, mas eu só queria agradecer, Padre Alexandre, Padre Alvo, que é o nosso pastor da nossa igreja, que eu frequento, que realmente faz um trabalho diferenciado em nossa cidade, eu sempre comento com algumas pessoas, após a vinda do Padre Alexandre para a cidade de Aparecílio de Itabuá, a igreja católica deu uma renovada, lógico que a gente agradece o trabalho de todos que passaram aqui, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar e de cativar as suas ovelhas. E assim eu acho que o senhor veio fazendo a diferença, em Aparecílio de Itabuá, veio fazendo a diferença com o seu trabalho, agora junto com o Padre Alto também, seja bem-vindo em nossa cidade, já tive o prazer de estar em algumas missas celebradas por ele, e acho, que nem disse o vereador Rodrigo, muito rápido esse trabalho religioso, que a gente hoje tem vários segmentos religiosos, mas o importante é que se leve a um lugar só, que é levar o Pai, que é levar a família para o lugar certo, que é levar as pessoas para o lugar certo, que as pessoas tenham amor, fraternidade, que olhem para os bens favorecidos, é assim que Deus nos deixou na terra aqui para seguir, e esse ensinamento que vocês fazem para a gente lá na nossa igreja, parabéns pelo seu dia, parabéns a todos vocês que homenageiam o Pai. Legenda Adriana Zanotto